E aí qualquer coisa ainda traduz pra mim que tá fiatíssima Eu tô vendo já, né? Não, mas tá Vai começar agora o show das padeirazinhas aqui no Vivo Rio Mais tarde tem show com uma aluna E aí E aí E aí Olha quem está aqui Olha quem está aqui Bonito, muito bonito papi Essa noite, Malumita, vai se romper no Brasil Vamos a romper Você gosta do Brasil? Vai, fala português Caralho Olha, você tá falando com sotaque de brasileiro É sério É hoje que você vai ter uma noção da galera Porque não vai ter tanta solução da escola Porque ele vai cantar tudo É sério É sério É sério É sério É sério Quem veio no meu chão? Olha ela! Só vieram ver o Maluma. É, você só veio por causa dele? Ele veio. Eu só veio com ele que não gira. Eu vim por sua causa. Ele veio. Ai, já mesmo. Já viada. Gente, mais uma... Eu vim por sua causa. 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 Isso é Damien's birthday party em minha casa. Vim por sua causa. 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 Vim por sua causa.